Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavras de Fé. Deus está o tempo todo com você. Para Ele, você é único. O Senhor te conhece e jamais te abandona. Reflita comigo, o trecho se encontra em Mateus capítulo 28, o verso 20, que diz assim, Mateus capítulo 28, verso 20, que diz assim, Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes tenho ordenado, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Interessante que Ele afirma a presença constante, a sua companhia constante conosco. Ele diz, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês. Ele afirma que Ele está conosco sempre. Isso quer dizer que Ele jamais nos abandona. Ainda que haja momento que você se sinta abandonado, sabe aquele dia que o tempo está nublado, mas que você não consegue ver o sol, mas que você sabe que o sol está atrás das nuvens? E assim também. Tem momento que a gente pensa que Deus está distante de nós, mas pelo contrário, Ele continua presente, porque Ele afirma através da palavra dEle. A Bíblia diz que o mundo pode passar, mas a palavra dEle, ela permanecerá. Deus vela pela palavra dEle. Aquilo que Ele afirmou, certamente se cumprirá. Deus não te abandonou, Ele está com você. A desespera de ver se dá que você esteja passando, Ele está com você. Mas tem uma palavra-chave que diz até. Isso quer dizer que é o momento que isso tudo vai passar. Está bom? Essa tribulação vai passar, esse deserto vai passar, e muito mais do que isso, um dia tudo isso vai passar. Porque Ele diz, este estou de volta, e breve Ele voltará. Mas enquanto Ele não volta, vamos trabalhar, vamos cumprir o chamado dEle. Ele não te abandonou, Ele está com você. Você diz até. Isso quer dizer, querido, que essa aprovação tem um tempo. Esse deserto tem um tempo. Essa angústia tem um tempo. E hoje é o tempo dela encerrar. Não é porque Deus está dizendo, eu estou com você. Coragem para prosseguir nesse dia. Agradeça a Deus, porque Ele te deu mais um dia para você viver. É mais um dia para você cumprir esse propósito. A despeito da adversidade, dos problemas que você esteja enfrentando, Ele te presenteou com esse dia de hoje. Você vai dizer, mas o dia está tão difícil, mas diz, eu estou com você todos os dias, até. Isso quer dizer que tem um tempo. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, com certeza. Então continue firme, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Pai amado, obrigado, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor nos ensina a guardar a Tua Palavra. O Senhor nos ensina a perseverar. E a Tua Palavra diz que o Senhor sempre estaria conosco, até. Isso quer dizer que tem um tempo. Um tempo determinado para que tudo isso possa passar, que tudo isso venha a passar. Por isso, nós esperamos o Senhor. E agradecemos, crendo na vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha do Barco Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Agradeço a sua companhia e já te convido para o próximo Palavra de Fé, se assim Deus nos permitir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.